Erga agora a cabeça Não fique triste Por que parar tão cedo assim? Até disse, Deus se esqueceu Mas Ele não esquece os seus Pois Ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro E prendeu o devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salta para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Tudo fica voar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua É tua É tua A vitória é tua Se você cair Ele te levanta Ele se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Lembre-se que você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Salta para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar E nem da lua Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua É tua É tua É tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Ergue a cabeça Ergue a cabeça E agora nas asas do vento Você está livre até a verdade Porque a vida não tem Obrigado.